Voz, Hélio Tabosa, Brasília Texto, Mestre Adelmo, São Paulo Mestre não é somente uma palavra A palavra é um símbolo Que se revela como uma incógnita Procurando seu significado mais profundo É ele quem revela o enigma em nós O mestre é a substancialização do verbo gingar Ele é o concreto que reveste a armação É o aço que sustenta o bloco Ele é a essência e o resultado de uma longa história Ele é a semente que produz a raiz, a árvore, os galhos, as folhas Ele é a origem, o princípio O jovem mestre ainda não é o mestre E a estrada o chama para a sua própria revelação O mestre é atemporal, é acrônico Ele sintetiza o todo Ele é a matriz e o sustentáculo do sistema cultural Capoeira A célula de qualquer tecido ou órgão de um corpo Revela a identidade do todo Ela decifra o código, a similaridade Ela não é somente uma célula Ela é a síntese O todo é o significado da capoeira Na vida de todos nós Um mestre é a célula do todo Ele revela a sua similaridade com o todo Ele não é somente uma célula Ele é a síntese, o código, a identidade A semente O limiar Os mestres jovens não são a síntese Eles estão a caminho E esse caminho é o mestre Os mestres jovens não são a semente Portanto, no mestre habita a sabedoria Forjada a ferro e a fogo É regada com suor, lágrimas e sangue Os mestres jovens não são a identidade da capoeira Portanto, há neles o DNA O legado, o estigma O carimbo, a marca, o signo e a essência Está no corpo, na alma e nos olhos dos mestres O mestre antigo e o mestre jovem andam juntos Ambos são contemporâneos Entretanto, de gerações distintas Gingam, jogam e cantam Nas mesmas rodas Todavia, um ginga joga e canta Há mais tempo Eles fizeram e ainda fazem O que os jovens ainda não fizeram Eles testemunharam o que os jovens não viram E construíram a estrada Para que os jovens possam transpô-la com segurança Eles são a bússola e o jovem os pés A procura do caminho O mestre jovem é inquieto, impaciente, audaz, ousado, impulsivo E isso é natural por sua natureza O mestre antigo é tranquilo, observador, contido, equilibrado, profundo E isso é natural por sua natureza Há no mestre um significado de vida Na concepção de uma jornada concluída Os mestres antigos representam o passado e o presente Os mestres jovens representam o presente e o futuro Quando existe a conexão entre estes, os dois Substancializa-se o significado histórico E a manutenção da capoeira Toda criança se torna jovem Todo jovem se torna adulto Todo adulto torna-se ancião O mestre de capoeira é a síntese É o significado, a essência, a gênesis, a semente, o limiar, a matriz Perimbau já fez chamada Já é hora de lutar Quem não luta Fica longe Quem luta Vai chegar Algum que é santo forte Capoeira Pede sorte Nessa dança de matar É de matar Onde vou Não sei se volto E nem sei se chego lá Posso passar numa rua Um moço me provocar Posso dobrar uma esquina E ouvir birimbau tocar Gosto muito do trabalho patrão Mas tenho Que parar Que parar Tchau Tchau Yeah, yeah. Yeah, yeah.